Vocês já ouviram a história da piscininha de bosta? Segura aí, escuta o barulho. Segura aí que eu vou contar pra vocês a história da piscininha de bosta. Porque vale a pena escutar essa história, pelo menos uma vez na sua vida. E aí, galera positiva. Boa noite pra todo mundo. Ó, parece que o nome do caminhão já foi descoberto. Não vou falar ainda, porque eu não tenho certeza. Mas tô aqui, ó. É a minha primeira noite pra dormir nele. Eu não tenho coberta, não tenho travesseiro, não tenho nada, porque eu vim de avião pra cá, né? Vou dormir ali no seco, ali no colchãozinho seco. Tô aqui na Flórida agora. E vou mostrar pra vocês um pouquinho do caminhão aqui, um pouquinho, bem pouquinho. Uma das coisas que eu achei maravilhosas é essas luzes aí, ó. Um monte de luz que ele tem aí, que parece um circo. Na verdade é um circo, né? Eu sou o palhaço que fica carregando o carro. Eu sou o palhaço que fica carregando o carro. Eu sou o palhaço que fica carregando o carro. E esse é o meu circo, positivo. Eu sou o palhaço que eu tenho. É bem melhor ter vindo de avião também, eu dei pau, foi a noite toda, dirigindo, ia só 3%, eu ia te pagar 17% nessa, e agora pra frente você tá nos 30%, normal aí. E foi uma noite toda, e encostamos aqui, 3 da manhã, eu peguei 2 paudeiras à noite, chegou bem mais rápido. Agora, qual a graça pra mim, vim dirigindo, 11 horas à noite, virar à noite, e depois ainda mais, sei lá, quantas horas deu total, mas de qualquer forma, vou pagar 100 horas devido em avião, tá entendendo? Tá errado, cara, se desculpa aí, mas tá errado, se eu soubesse isso aí, eu não tinha nem ido lá pra Flórida, não tinha ido lá buscar esse caminhão, já tava quietinho no meu bazuco que eu ia trabalhando, ganhando meus 2 mil por semana, se desculpa, mas tá errado. Minha conta tá estourada em 630 dólares, tudo por causa do C, no momento que eu sair daqui de casa pra pegar um avião pra ir buscar seu caminhão, o caminhão é minha responsabilidade, se você quer dirigir ele, o problema é seu, se você quer chegar rápido, o problema é seu, não meu. Você dirigiu porque você queria chegar mais rápido, pra mim não tem, não faz sentido eu chegar mais rápido pra chegar aqui e ficar à toa igual eu tô agora, eu preciso dos 30%, depois você tira essa diferença, depois nós cargas e vai pegar da hora pra frente, eu não posso, eu não posso ficar sem dinheiro, eu tô sem dinheiro nenhum, cara, eu não posso. Então tem que conversar as coisas direito, porque senão não rola, senão eu vou ter que caçar outra coisa pra fazer. Tchau, tchau. Vocês já viram falar aquela história da piscininha de bosta? A piscininha de bosta positiva? Vou contar pra vocês a história. Ó, o cara morreu, foi pro inferno. Positiva? Chegando lá no inferno, ele se viu assim numa sala escura, tudo fechado, tudo escuro, ele tava sentado numa cadeira, assim ó, olhando pras paredes pretas. A única coisa que tinha naquela sala, era uma porta, assim, do lado esquerdo, que dava pra ele poder escutar o barulho que tava vindo do lado de lá. Do lado de lá tava uma galera parecendo que tava tendo uma festa, sabe? O pessoal falava assim ó, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. quer conversar e vou alguém me escuta eu quero ir pra lá para aquela sala quero sair daqui porque aqui está muito chato a muito tedioso a morte esquisito fica aqui o dia inteiro e a noite inteira sentada aqui na cadeira sem nada pra fazer só olhando para as paredes cura aí uma voz vem falou pela senhora logicamente a voz capeta ó se eu fosse o seu não ia pra lá não seu lugar não não eu quero ir pra lá sim eu quero ir pra lá porque lá tá melhor essa galera tá se divertindo aí de repente a porta não aí a voz que eu vejo assim ó você pode até ir pra lá mas se você for pra lá não tem mais volta não vou voltar pra cá não aí o canal mas eu quero falar eu quero eu quero lá tá melhor daqui a pouco a porta abriu assim alguém empurrou ele lá pra dentro quando empurraram ele lá pra dentro ele caiu dentro de uma piscininha de bosta positiva tinha uma galera lá junto com ele aquele monte de gente com a bosta batendo aqui no pescoço todo mundo assim um do lado do outro ele monte de gente e aí daqui a pouco o pessoal começou agora 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 vamos lá agora agora o que agora o que agora o que quando ele olhou era uma guilhotina que passava assim ó gente a piscininha até a margem da piscininha de bosta pra poder contar a cabeça da pessoa da galera fora e na hora que a guilhotina passava todo mundo falava aí agora 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 e todo mundo tinha que mergulhar na bosta pra poder não perder a cabeça positiva? o que que você quer falar com isso bilatos? o que que você quer dizer com isso? só uma coisa que eu tenho pra falar pra você depois de tudo isso patrão, dê valor ao seu motorista Motoristas, dê valor ao seu patrão no dia que você encontrar um que presta No mais, tudo de bom, para quem acompanha o Prestenção